Vai viajar? Você quer me carregar? São mala a cachorra da moleque que você tá carregando. Joga aí, vai. Atenção, Jôzinho! Atenção! Agora foi, Jôzinho! Olha onde foi! Olha onde foi, Jôzinho! Olha! Eu não vi, não vi. Ah, mas eu vi. Mostra pra ele. Pegue o ovo aí que tá do seu lado. Pegue o ovo, tire o chapéu e quebre o ovo na sua cabeça, por favor, vai. Pera aí, eu tenho que deixar no meu olho aqui. Agora tem desculpa não, agora tem desculpa não. Vai, 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 vai. Poxa! Vai! Pega o ovo e que... Eu dei outra chance pra tu, velho. Vai! Pega o ovo aí, vai. Poxa! Vai, Jôzinho! Vamos mais cunhão pra tu que esse, Jôzinho! Não, não! É rolhado, vada... Meu irmão! É o seguinte, é isso aí que eu quero com você. Você tá aí, você tem pimenta aí do seu lado aí? Pimenta aqui... Pimenta aqui... Sim! Você tem leite em pó... Leite em pó... Leite em pó aqui... Cafuso? Café é cafuso, tem que ser cafuso. Tem, 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 tem... Você tem... Você tem ovo, né? Tem ovo. Três aqui. Você quer a rolha pequena, a rolha média ou a rolha grande? A média. A média? Tá aqui. É, pra... Você quer que role a rolha ou que jogue a rolha? Tipo... Velocidade 2? Velocidade 2. Tá certo. Por favor. Atenção, na velocidade 2. 1, 2. Eu tô pisando no ovo aqui. Atenção. 1, 2. Atenção, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Olha a rolha do Tonho que o Jôzinho pediu. A rolha média. Ela vai na velocidade 2. Ela pode cair nos 100 reais. Atenção, Jôzinho. Atenção! Foi? Foi. Na pimenta, Jô. Tá onde? Na pimenta. Porra! Na pimenta, tá aqui na pimenta, Jôzinho, olha. Mas é três vezes, não é, que joga? É, você tem mais duas chances. Então, pra começar, coma um pouquinho da pimenta que tem aí. Coma um pouquinho da pimenta que eu quero ver, vai. Tá bom, pera aí, pera aí. Coma um pouquinho da pimenta, vai. Isso é pimenta mesmo ou você tá de putaria? Esse negócio de digital é ruim por isso. A gente não sabe se é pimenta mesmo, né? É pimenta mesmo? É pimenta. É? Então tá bom, vou acreditar em vocês. Foi a grande. Bota a grande, a grande. A grande. Vamos jogar a rolha grande, Jôzinho. Rolando ou jogando? Rola, rola. Rola, rola. Atenção, Jôzinho. Com força ou devagar ou médio? Com fé. Com fé. Com fé. Com fé. Com fé é assim, né? Vamos lá. Vamos ter só, Jôzinho. Lá vai a rolha do Tonho. Jôzinho. Eita. Pimenta de novo, Jôzinho. Por favor. Agora é mais ardida. Como você só tem essa daí, come outra colherada, vai. Come outra colherada. Pimenta de novo. Tem como ser a Lola jogar agora, não? Tem. Foi uma foda, Jôzinho. Foi uma foda, Jôzinho. Amanhã, amanhã, você fez uma frô. Jôzinho, vai na grande, que pelo menos não falta nada. Melhor sobrar? Vai na grande. Vai na grande. Pega a grande, Lola. Joga aí, vai. Que eu não dei sorte pra Jôzinho, não. Você quer que rola ou que joga? O que você prefere? Você acertou aquela hora, foi rolando ou jogando, Lola? Eu não vou te contar o meu segredo, porque você preferiu o João. Você quer 100 reais, você é muito globo. Eu gosto de rolando, né? Pra não colocar outro nome. Mas eu aceito rolando. Rola, rola, rola. Rola, eu gosto. Eu gosto. Comecei a gostar de vocês, Jôzinho. Mas sei não. Eita, não. No meio, não vale. Vamos analisar, vamos analisar aqui. Vamos analisar. Foi isso aí? Foi que não, Jôzinho. A maior parte tá no ovo, a menor tá no ovo. Mas o presente é do Jôzinho. Olha aqui. É o vá. Mostra o vá aí, Jô. Sim. Pera aí, pera aí. Olha o vá. Tá vendo? A maior parte tá no ovo. Caralho, que eu não sei, que eu não sei. Sei não. Não. Eu vim aqui com o Belém, eu vim aqui com o Belém. Ô, você, né? Pelo amor de Deus. Puta que pariu, isso que eu não sei, cara. Olha só, meu irmão. Olha só. Não, eu não sei. Você, nisso aí tá mais sem do que tudo, Rocine. Não, tá aqui. Eu tô segurando aqui. Ô, Antônio. Não, Antônio. Dos coros, caiu no cem, caiu no cem. Eu vi aí que caiu no cem. Jô, você caiu no cem ou no ovo? Tá mais pro cem. Eu acho que tem que jogar de novo. Tá mais pro cem, tá mais pro cem. Porra, tá pro cem, gente. Eu acho que tem que jogar de novo. Gente, tá pro cem, olha só isso. Joãozinho, eu pedi pra você usar o fone, não é o VAR. Ô, João, você que tá no VAR, foi no cem ou foi no ovo? Foi no cem, foi no cem, João. Foi no cem. Ei, desculpa, foi no ovo. Pega o ovo aí e bota a sua cabeça. Foi, sabe por quê? Então tem que jogar de novo. Porque caiu no meio aí e, tipo assim, bateu na nota e não deixou rolar um pouco mais. Foi isso que aconteceu. Né, Arnaldo? Ah, é? Então você... Lola, pergunta a Josa. A Josa, a Josa, pergunta a Josa. Ela não tá aqui não, ela foi lavar o ovo. Vem cá, rola, joga de novo. Joga de novo, arrolha. Role. Vou jogar a Josa. Você vai viajar, Lola? Vai viajar? Você quer me carregar? Sai o malo, a cachorra da molecha que você tá carregando. Joga aí, vai. Atenção, Jôzinho. Atenção. Agora foi, Jôzinho. Olha onde foi. Olha onde foi, Jôzinho. Olha. Eu não vi, não vi. Ah, mas eu vi. Mostra pra ele. Pegue o ovo aí que tá do seu lado. Pegue o ovo, tire o chapéu e quebre o ovo na sua cabeça, por favor. Vai. Pera aí, eu não... Não, agora não tem desculpa não. Agora tem desculpa não. Vai, vai, vai. Poxa. Vai. Pega o ovo e que... Eu dei outra chance pra tu, velho. Vai. Pega o ovo aí, vai. Poxa. Poxa. Vai, Jô. Enrole não. Vai. Vai dizer que você... Poxa. Vai dizer que você cozinhou o ovo pra não se melar, vai. Não, não, não. Vai. Pô, vai sujar tudo aqui. Um, dois, três e... Ai. Vai, miserável. Caralho. Ovo duro. Não, não. Duro mesmo. Pera aí. Tá doendo a minha cabeça. Deixa de putaria, Jôzinho. Quebra essa porra, vá. Não. Tá de putaria. Quebrou não. Deixa eu ver. Eu quero ver. Porra. É a rolha do Tom, meu filho. Aqui. Lambação aqui. Porra, sujei tudo. Tô fudido. Ficou rindo da jossa, agora se lascou. Ficou rindo da jossa, se lascou. Ah, pô, eu tô rindo até agora. Me deu a dor. Me deu a dor aqui, mas não aguentei não, meu filho. É muita putaria. Tchau, Tonho dos Coros. Ei, tchau. Você quer participar da rolha do Tonho, manda o WhatsApp. Aqui, tô aqui nessa aqui. Manda o WhatsApp pra nós agora. Aqui no WhatsApp que tá na tela, 027-9965-16969.